surpresa se inscreva no canal e necrutilo e entre no nosso discorde olha olha o que eu fiz com a Nami caralho mano Renata Gleski é desumano mano que 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 é Renata Gleski truta mano que que é Renata Gleski que bagulho imoral mas vocês viram que eu fiz com a Nami se inscreva no meu canal de Roblox na T1 perder hegemonia quem vai tomar conta vai ser a China possivelmente mano possivelmente o problema da LPL é só um mano é o Faker o Faker não perde pro LPL velho no Mundial mano a LPL tem que dar um jeito para ter um não classificar na LCK aí eles vencem aí eles copam vou puxar o Luiz Bezerro mano nenhum dos dois vai ganhar porque os dois tem nome igual mano Alô Luiz Bezerro Oi a gente qualquer coisa não é que isso e ele vem beleza viado eu não vou jogar não é o Mano só falar que eu sou muito seu sou eu te amo verso Pegador que boca é isso have added um game desse mesmo ato então sai de linf coral muito bem mano ou v santos e isso as uvasu na do sinal o покo você né Shiva mas sim o respeito tá eu respeito muito enquanto jogadores negó tivodgemos pôr aqui Burninho hein amigo que play horrorosa que eu acabou de fazer e aí cara não a merda aí Não, mas o bicho é grande, dá pra não, dá não, dá não já. Olha o bicho, ele parece uma onça, mano. Eu parece com o José Aldo, mano, tem dois braços. Eu parece o José Aldo, tenho dois braços. Com o nariz. Com o olho, o nariz. Tu acha que tu troca? Tu acha que tu mata esse bicho aqui, esse animal agora, se ele aparecer na tua frente, tu mata ele. Tu arranca a vida aqui. Beleza, eu vou dar o braço, tá ligado? Técnica do jiu-jitsu. Vou dar o braço. Quando ele vier no braço... Motocicleta feminina na residência de André, que segue foragido na Sérvia. E a família Drumbic, cor de nome Shemit. Colorando cartão e estourando seu limite. Esquemas milionários tem até do matrimônio, quer ficar com a minha prima metade do patrimônio. E o líder do Sérgio é o gigante e osado. Mede muita mar e acha que é milionário. Muito bravo. Nesse fim de semana me mandou uma mensagem. Ele tava meio triste. Aí eu fui lá e fui mó fofo. Ele falou e falou, bicha. Aí você, que é o cara, que foi todo regrado, agora você tá... Não, eu tô consciente, a terapia. Tão hipócrita. Que hipócrita o quê? Eu fui falar nos meus amigos Lé Angola. Ô, comecei a fazer terapia. Ô, tá branco. Tá branco é brincadeira. Caralho, moleque. Tá branco é brincadeira. Agora, guys, agora é o teste real. Eu sou o gayaco. Eu sou o gayker. Sim. A resposta é sim, vocês sabem. A resposta é sim. Caralho, vai tomar no fuma, não. Nossa, ligou. Vai, clica, clica, clica na trap. Caralho, cara, tá doido de mim. Caralho, vai tomar no cu, mano. Cara, Maikin, me escuta agora. Você mata os minions magos só de dar o quê, tá? Então você pode... Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Ele tem que morrer agora. Caralho, viado. Mano, você jogou muito bem agora, velho. Sério. Não, é sério. Tu segurar o E enquanto bate nele é um negócio que muita gente não faz, cara. Kenzie, tem uma boa. Pra quando a mina postar uma foto, você põe um monte de carinha de choro. Ela sempre vai perguntar o que foi. Aí você mete quem não chora não mama. Sempre dá certo. Cara, anota. Anota, guys. Essa do Thiago foi aulas. Essa do Thiago mandando chorinho. Anota. Ah, eu tentei, né, mano? Mais do que isso aí, por favor, né? Porque os caras têm tudo. Ai, caralho. Muito burro, mano. É bem feito. Perdeu o flash. O otário. O otário. Consegue enquanto eu tô chegando. Não nem dei, Otávio. Caralho, eu acompanhei ele, tu viu? Eu vi? Isso foi muito bugado. Uhum. Pô, irmão, mas os caras são da Polícia Federal, mano. Cara, a gente pode... Me dê um motivo para eu te salvar, mano. Se for possível. Se estancasse uma guerra, você ia para o front defender o Brasil? Breaker, mandado aqui. Foda-se. Do Brasil, né? Ia fazer um bootcamp na Coreia de um ano. Imagina. Fui no banheiro, né? Ah. E aí, no banheiro, tem uma cordinha que você puxa. Achei que era descarga. É para chamar... É emergência. Isso é emergência. Brotou um segurança lá, mano. Preocupado comigo. Meu Deus do céu. E tem um aviso lá que é emergência, mano. Mano, eu achei que era descarga, mano. Achei que era descarga, velho. Mas você estava no trono. Eu estava fazendo xixi, né? Só. Ah, tá. Aí chega um segurança lá. Everything is ok, ó. Ok, ok. O Vito é bom, mano. O que tu faz da vida, Vito? Para você... Porque você gasta muito tempo criando skin, dog. É o Globo! Ale! Que porra é essa? Você colocou no W, Vito? Não é possível. Você colocou no W, cara? Eu uso o W há 10 segundos, mano. Eu vou ficar ouvindo isso há 10 segundos? Eu pedi da ult. É o Globo! Ale! Não era para isso ter acontecido? O cara não testou, velho! Fala, vovo. Se você já broxou e empurrou o mole pra disfarçar, dá uma risadinha. Todo mundo já passou por isso. Bye, bye, no pedo. Não! Eu... Tá chitado! Quem é esse moleque? Moleque, o que é isso? Mano, ele me deu... Mano, ele me deu o quê pra trás? Mano, impossível. Ele tá chitado. Mano, impossível. Moleque, é impossível. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza, velho. Tenta. No... Não... 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 Vida, não. A gente vai morrer pela causa, Bento. A gente vai morrer pela causa, Bento. Quê? Caralho, Bento! Caralho! Caralho! Que porra essa, mano! E agora, pegaram a Hell, sabe que a Hell não tem flash. Também teve lá que eu falei do flash, e aí eles voltam com o ultimate, ó, que que o ultimate é essa, meu filho. O Gagas acaba de errar esse ultimate, que ultimate péssima. Ai, senta lá, Renekão! Não tem nada pessoal. Não tem nada pessoal. Não, Sim. աղton! Exige! Cut of life! O cara fez desafiar o demônio de Ipanema. Mano, o cara foi de so... Quê? Ah, amor, eu parei de virar vocês, cara. Olha isso. O cara morreu mid, né? E mandou um open mid, cara. Pegou o ult do Rakan, que ele falou que vai dar engage. O cara já, tipo, antes dele pular, olha isso aqui. Dá mais ano comendo o vídeo da penacidade. Olha, lutou. Quando ele fez isso aqui, o cara já insta reagiu com o flash ult, tá ligado? Da Renata. Ult flash, o Rumble já passou a ult aqui. Quando ele deu W, deu flash ult em 3. Enquanto tá caindo toda a ult do Rumble ainda. E, tipo, quando ele faz essas plays, mano, é bizarro, mano. Que ele simplesmente fala pro mundo, tá ligado? Eu sou o melhor player da porra toda e é isso. Mano, eu acho que não tem nenhuma penada que fala que o Shove é melhor que o Fove. Faker depois disso aí, véi. Depois de hoje. Ah, velho. Pegou o Q e o E ainda, véi. Caralho! 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 Mano, eu vou mudar o nome da minha filha, véi. Eu tenho o nome desse boneco do diabo, feito pelo demônio! Ah, cara, que jogo lixo! Pô, não dá pra gravar ele não, mano! Ah, olha isso! Ai, eu caí! Que isso? Me bugaram! Me bugaram! Morri! Isso aqui é o negócio que valeu o investimento. Tô fazendo as contas aqui, peraí. Tá aqui, pariu! Ah! Olá, cartos. Você vem apresentando essa gameplay? Pífia! Há muito tempo. Eu vou descobrir se você é Elo Job ou não. Que os jogos comecem. Grão-mestre? Grão-mestre lá em Bangladesh. Seu fumador de crack! Arã! Jogador de arã! Na season 2022, você era molde 4. Na 24, você foi pra mim, PDL, no Challenger, cartos! Você acha que deu um otário aqui? Uma hora eu fui pegar uma bebida no bar e ele se aproximou, perguntou o que eu ia beber e pediu o mesmo drink que eu. Depois eu falei que ia ao banheiro, só que ele decidiu me seguir. E quando fui entrar, ele me jogou na parede. Nos pegamos muito. Foi ótimo. Adorei te conhecer naquela noite, Marquinhos. Saudades. Que isso, Kleber?